E aí, gente, beleza? Aqui quem fala é o Davi, e no vídeo de hoje estamos aqui para outro episódio de... Hardcore. É isso mesmo. Acertou. Estamos aqui para o quinto episódio, e isso significa que nós já sobrevivemos... Quatro episódios? É. Acho que é isso daí. Deve ser. Eu não me lembro, eu não me lembro. Bom, e na verdade o negócio é o seguinte, para quem lembra, no episódio passado nós construímos finalmente a nossa belíssima casinha aqui do Hardcore. Porém, acabou que essa casa não deu de nada, porque eu acabei esquecendo de fazer as janelas aqui. Então, para qualquer mob pular aqui, véi, facinho. Então, para começar hoje, vamos ver se a gente consegue fechar essas janelas aí. E eu quero aproveitar e explorar um pouco mais do nosso mod medieval, porque eu sei que tem umas coisas bem interessantes para a gente estar decorando... Isso daí já foi o update do cão. E aí dá para a gente dar uma decoradinha na nossa casa, eu acho que vai ser interessante. Mas antes disso, gente, só queria lembrar vocês que tinha muita gente pedindo o download desse modpack. Então, eu vou fazer o seguinte. Hoje, às 5 horas, no dia que esse vídeo está saindo, eu vou postar outro vídeo deixando em download. Então, vai lá, assiste, faz o download. Estou fazendo isso para que vocês também possam jogar a nossa aventura Hardcore aí. E quero ver quem consegue sobreviver mais tempo que eu. E aproveitando também, muito obrigado ao apoio que vocês têm dado na série. Está, tipo, demais. Então, valeu. Bom, e para começo de conversa, eu queria fazer essas janelas aí, todas de vidro tingido de ciano. Para começar, não temos nem vidro e muito menos corante ciano para pintar. É verdade. Então, minha cara Félix, vamos tentar ir para uma direção que a gente ainda não explorou do mapa. E a gente vê se a gente acha um deserto. Aí no deserto a gente pega cacto. Já aproveita, faz tudo o que a gente precisa. Caraca, olha isso, gente. Caraca, olha isso, gente. Eu mal acabei de encontrar um bioma novo. E olha só esse bloco que da hora. Eu acho que isso aqui é a lama. É isso. Oh! Oh, isso! Dá para atacar... Ai! Que merda foi essa, velho? What the fuck? Mas... Hã? Como assim? Mas olha que da hora. Eu não sabia que dava para atacar a lama, não. Na verdade, eu estava pensando em pegar esse bloco aqui. Porque no episódio de hoje eu quero fazer uma coisa a mais. Depois eu explico para vocês. Vamos pegar um pouco. Vamos embora. Opa, olha só. Acabei de chegar num bioma aqui. Que não parece que é um deserto, mas... Tem cacto ali. Oh, caquetezinho, velho. Dá para pegar também? Que viagem. Tá, mas o que a gente vai precisar para fazer corante? Vai ser isso daqui. Pior que, tipo assim, tem essa areia vermelha, mas eu não sei se vai dar para fazer o vídeo com ela. Será, velho? Não sei. Aê, meu filho, achei a areia normal. Essa aqui, tenho certeza que dá para fazer, hein? E olha só, tem uns urubus. Mano do céu. Será que urubu me ataca? Tá me tirando. Olha, tá virando para trás de mim. E olha que engraçado. Se faz aqui, deve ser a areia movediça, será? Pior que é mesmo. Não dá para eu tirar a areia movediça? Meu Deus do céu. Olha só aqui, velho. Essa areia movediça eu não conheço, não. Ela parece... Caraca, velho. Isso aqui, os caras fizeram bem. Eu pensava que isso aqui era um bloco, mas é água. Tipo, é líquido. What the fuck? Tá, deixa eu pegar a areia, que é o que me interessa mesmo. O que é isso, velho? Olha o bichinho. Eu acho que eu sei que bicho é esse, velho. Deixa eu salvar ele. Não, bichinho, não afoga, não. Gente, vocês precisam ver esse bicho, velho. É a coisa mais fofinha que eu já vi nesse monte. Olha lá, olha lá. Ele pegou o ferro e ele sai... O bichinho, ele pegou o ferro e ele sai correndo, velho. Ai, que bonitinho. Aí eu dou um tapa nele, ó. Aí, aí ele dropa o ferro. Oh, eu peguei de novo. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Tipo, esse bichinho, ele é o maior ladrão. Ele rouba os itens. Acho que ele tá roubando esse ferro de mim. Será que é de mim? Ladrão. Ah lá, ele tá roubando os ferros de mim. Volta aqui, safado. Ai, tadinho, velho. O bicho é tão bonitinho. Se ele não fosse ladrãozinho, ele ia levar um pra casa. Imagina só. Ah, mas beleza. Eu acho que tá bom de areia. Vamos voltar lá, Felix. Olha a minha cara. Eu tô feliz ou não tô feliz? Que merda, velho. Mano, eu tô aqui já faz uma hora, pelo menos, e eu tô falando igual um trouxa. Por que que acontece? Eu pensei que eu estava gravando, mas a real é que eu não tô gravando bosta nenhuma. Tá, deixa eu mostrar pra vocês o que a gente já fez aqui. Eu nem sei se eu gravei essa parte ou não, mas eu desmontei aqui o nosso barraco, que já fazia tempo que a gente tinha que ter desmontado ele. Tirei todos os itens daqui de cima, que tava uma bagunça. Tingi os vidros desse ano, já protegi a nossa casa inteira. Inclusive, é nessa parte de cima, olha só. Eu deixei aberto, cara, porque dá pra gente passar com a nossa fênix. E uma das ideias muito boas que vocês deram é fazer uma ponte pra essas árvores a partir desse buraquinho. E aqui em cima, construiu uma casa, o ninho da nossa fênix. Ó, perfeita a ideia. Então, eu vou deixar aberto desse jeito assim, porque logo, logo, a gente vai fazer isso. Então, a ideia desse vídeo era basicamente o seguinte. A gente vai explorar o mote medieval, porque tem várias coisas bem legais de decoração. Olha só, eu craftei até essa bigornazinha aqui, que dava pra gente fazer a engrenagem de um relógio. E aí, foi isso que eu fiz. Eu fiz a engrenagem do relógio e coloquei ela aqui em cima de casa. E olha só que bonitinho que fica, véi. Eu acho que deu um charme muito interessante. Ficou bem bonitinho. Bonito demais. E assim, a gente não vai perder a hora pra acordar mais. Ah, véi, que bosta. Como que eu pensei que eu tava gravando e não tava? Ah, e outra coisa. No outro vídeo, eu tinha pedido a sugestão de vocês, pra que comentassem um nome pra nossa fênix. Eu recebi muitas sugestões muito boas, mas a sugestão vencedora, véi, que teve muito, mas muito comentário, era Douglas. Douglas, olha só que nomear bonito. Eu sou o Douglas. Já até renomei a nossa fênix. E a bacana é que nesse mod aqui, ó, tem um jeito bem fácil de a gente fazer a name tag. Que é só colocando uma gold nugget junto com a cordinha, a gente consegue fazer aqui, ó. Bem fácil. E aí, por fim, na última coisa que eu estava mexendo aqui, era com mais alguns itens de decoração aqui do nosso mod medieval. Olha só, consegui fazer um barriozinho de água. Eu acho que vai ser bacana pra gente, tipo, decorar aqui na frente da nossa casa, deixar uns barriozinhos assim. Tá, então basicamente isso aqui foi o resumo de tudo que aconteceu. Que tristeza. E agora eu vou precisar de mais árvore pra fazer mais alguns desses itens. Vamos ver se a gente pega umas dessas aqui. Vou fazer uns barriozinhos. Ah, e pra ajudar a gente também não tem mais ferro. Ai, que bosta. Só que me faltava também. Pelo menos naquele dia que a gente foi minerar, eu acho que eu deixei bastante ferro pra trás. Aí, ó. Um pouquinho de ferro aqui já. Aí, ó que bonitinho que ficou aqui os nossos barriozinhos. No cantinho da casa. E também tem outra coisa que tá me chamando muita atenção. Vamos ver se eu acho, ó. É isso aqui, gente. Olha só, tem tipo um tiro ao alvo. Isso aqui é muito bonitinho. Vamos ver como que faz. Vamos precisar de linha. Tá, fazer uma. Precisar de oito, véi. Ah, não vou muter, não. Ah, não vou conseguir, véi. Mó caro de fazer. Mas por que vai precisar de linha pra fazer a merda de um tiro ao alvo? Não mereço isso. Ah, muita coisa. Caraca. Bom, enfim. Ainda falta um pouco de corda, então depois a gente faz isso. E também outra coisa interessante pra fazer é essa lanterna. Vamos tentar. Um, dois, três, quatro. Aí, véi. Ó que lanternizinha bonitinha. Caraca, ficou mó bonitinha ali naquele canto. Mas peraí, parece que não tá iluminando nada. Pelo que eu tô vendo aqui, não é colocar tocha. A gente vai ter que usar uma vela. E olha só, véi. Essa vela usa duas carnes de zumbi e uma linha. What the fuck? Que vela é essa? Não tem não. Ah, vai a merda. Ó as merda dos itens que tá pedindo aqui. Bom, mas de qualquer jeito eu acho que já deu um charme bem interessante a gente ter colocado os barrizinhos aqui no nosso canto. Depois a gente ilumina esse negócio aqui. Por enquanto vamos deixar desse jeito mesmo. E aproveitando, deixem ideias aí de detalhezinhos que dá pra gente acrescentar na nossa casa ou então aqui no nosso mapa. Mas pro episódio de hoje eu não quero ficar mexendo aí na nossa casa não. Na verdade, eu tava pensando em a gente trabalhar com outra coisa. Toda vez antes de começar um vídeo eu tenho que ir atrás de bicho, matar e ainda assar carne porque tá dando muito trabalho, véi. Toda hora a gente tá faltando comida e a gente precisa fazer alguma coisinha. Então a ideia é tentar aposentar esse nosso cercadinho véio que não tá servindo pra porcaria nenhuma e tentar arrumar o nosso terreno e construir um lugar perfeito pra gente colocar os nossos mobs e também fazer plantação. Isso é complicado que tem a merda de um lago aqui na frente de casa, ó. Vamos ver se eu arrumo isso. Ó e vamos combinar uma coisa, não é porque aqui é série hardcore que a gente vai fazer as coisas de qualquer jeito. Eu quero deixar tudo tão bonitinho quanto a gente fez essa casa aqui. Como eu disse pra vocês, a essência dessa série é bem parecida com a do Craft Games, então a gente vai tentar construir as paradas, ó. Deixar tudo num brinco. Num brinco, deixa... Enfim, acho que vocês entenderam, né? Não sei nem se a gente pode chamar assim, mas aqui vai ser a entradinha do nosso celeiro. Aí a ideia é que cada lado tenha tipo uma cela onde que a gente vai colocar os porquinhos e as vaquinhas. Acabou madeira, vamos lá, Douglas, me ajuda a pegar mais madeira. Aí, olha só como ficou a base do telhadinho. Ah, e eu acho que eu nem falei no vídeo passado, eu dei muita importância da cor do telhado, né? De ele ser verdinho. Mas eu não mostrei pra vocês que esse detalhe daqui de cima, tipo, eu tava me inspirando totalmente nas casas vikings que eu vim por aí. Aí tinha muita gente aí dando despertinha falando assim, Ah, você fez o telhado inspirado nos chapéus do vikings, mas viking nem usava chapéu com chifre. Mano, eu acho que todo mundo sabe isso, mas realmente viking não usava aquele chapéu com chifre. Mas a visão, as imagens mitificadas que a gente conhece dos vikings, eles usam sim. Então, de qualquer maneira, eu fiz inspirado nessa imagem que todo mundo conhece, tá ligado? Também vou aproveitar e fazer aquele desenhozinho. Eu só acho que a gente não tem mais lã vermelha pra colocar aqui no meio. Ai, depois eu vou ter que fazer isso. Aí, ó, a partir dessa parte onde que eu tô, acho que já dá pra entender qual que é a ideia aqui do nosso celuleiro. A gente entra por aqui, em cada lado vai ter uma portinha pra gente acessar os animais. Só que pra esse cercado, eu tava com uma ideia um pouco diferente das coisas que geralmente a gente costuma fazer. Como eu tô tentando criar um estilo novo nessa série aqui, eu tava pensando em colocar, tipo, umas estacas de madeira, né? Tipo, numa altura meio aleatória. E aí, pra que os animais que a gente coloque lá dentro não tenham chance nenhuma de conseguir sair, a gente vai meio que improvisando, colocando umas pedras, tipo, do jeito mais aleatório possível. Aí, olha só como funciona essa ideia. Eu acho que é o mais simples possível, mas, ó, fica lindo, cara. Eu gostei. E ainda aqui, ó, o lugar perfeito pra gente colocar aquelas... Aquela lama que a gente achou. Vamos ver. Uou, véi. A cor dela é mó bonitinha, tá ligado? Combinou certinho com isso aqui. Aí, beleza. Depois disso é bem simples. É só a gente chamar os porquinhos pra cá. E legal. Mas antes da gente fazer isso, antes da gente chamar os porquinhos, vamos ver se eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui, desse outro ladinho. Porque aí, desse lado, a gente coloca as vacas. Ah, e outra coisa que eu tava pensando, que provavelmente vai ficar bom aqui no nosso mapa, é nesses lugares onde tem um bloco mais alto, também fazer, tipo, uma barreirinha aqui, utilizando as pedras. Geralmente, a gente deixa sem nada mesmo nessas partes, mas eu acho que eu vou fazer isso. Eu acho que vai ficar diferente. E outra coisa, eu não sou muito fã de fazer esses caminhos utilizando a pá, não, mas se a ideia é tentar fazer tudo diferente, vamos ver se a gente utiliza dessa vez, assim. Mano, me incomoda demais. Tá vendo que tem um bloquinho ali de grama embaixo? Aff, vou ter que arrumar tudo isso. O que é isso? Velho, eu tô morrendo de fome. Que porra é essa? Na moral, what the fuck? Caraca, velho, eu sou burro demais. Eu tô aqui meia hora construindo, arrumando os detalhezinhos e esqueci de comer. E pra ajudar ficando de noite, tá, calma aí. De boa, de boa, eu tenho comida aqui em algum lugar. Ai, velho, cadê, cadê? Aqui, ufa. Caraca, por sorte, eu não sei se separaram, mas não tava dando dano em mim porque o nosso item de regeneração tava recuperando mais rápido. Imagina só eu morro na minha série de hardcore por causa de comida. Aê, ó. Palmas, palmas pra mim. Mas beleza. Pelo menos, enquanto isso, eu já consegui dar uma boa adiantada aqui em várias coisas. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tentei fazer aqui, ó, os caminhozinhos. Coloquei essa madeira aqui, porque tava ficando meio esquisito, mas... É, tá diferente, mas acho que tá bom. E ficou mais ou menos assim o nosso celeirozinho. Deixa eu mostrar aqui por dentro pra vocês, ó. Que bonitinho. Dá pra colocar, acho que umas gramas depois, pra ficar mais bonito, né? E aquelas pedras que eu falei que eu ia colocar, mano, ficou lindo demais. Olhem só essa visão aqui, gente. Caraca, tá muito lindo. Tá, só falta a gente tirar daqui, ó, e colocar os nossos porquinhos no lugar certo. Tá, então pra chamar a atenção deles, vamos colher aqui a nossa plantaçãozinha de trigo. E eu vou aproveitar e levar ela lá pra nossa base, que eu acho que vai ser melhor. Porquinhos, vem aqui, porquinho. Segue nós. Olha só, o que que eles estão aqui querendo enfiar a cara? Ué, velho, não me segue mais não? Não. É, eu vou ter que fazer uma cordinha pra gente. Esse cara é mó lazarento. Ai, que legal, não temos linha o suficiente, estou super feliz. Tá, pelo menos acho que dá pra craftar desse jeito. Aê, fiz uma, pelo menos. Hein, vem, vem, entra. Não consegue, né? Poxa, colabora com a gente aí. Ah, ele é muito gordo, por isso. Ele não passa porque ele é gordo aqui, velho. Vem cá, vem, 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 entra, 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 entra. Isso, meu amiguinho. Ou o outro querendo entrar ali, mas pelo buraquinho, você não é tão... Ai, ai, ai. Vem cá, meu filho. Aê, moço. Vem, olha isso. What the fuck, o porco caiu. Eles estão rolando na lama, é isso mesmo? É. Caraca, não tô acrendo, velho. Que esse bote é lindo demais. Olha isso. Olha o outro ainda querendo atrapalhar. Sai daí, ô. Você é grande demais pra ficar rolando. Mano, que coisa mais bonitinha. Não tô crendo, é sério. Por essa eu não esperava. Caramba, mas isso daqui deles deitar na lama, velho. Achei lindo demais. E parece que eles ficam sujos depois, um pouquinho, tá ligado? Olha lá, olha lá, olha lá. Que coisa mais linda. Tá, pelo jeito não dá pra gente reproduzir. Eu não sei o que eu tô fazendo de errado, tá ligado? Talvez como é um mod, a gente precisa alimentar eles com alguma coisa diferente. Depois eu vou dar uma pesquisadinha e a gente faz isso. Não é possível, mano. Eu sou muito é burro. Tô editando o vídeo aqui agora e eu lembrei que com os porquinhos não é trigo. O que usa é cenoura. Aff, depois eu faço isso. E por enquanto eu vou deixar a nossa fênix aqui, tá ligado? A casinha provisória dela antes que a gente faça a casa dela lá na árvore. E pra que a gente não morra de fome novamente. Vamos colocar aqui, ó. Vou plantar o nosso trigo. Ué, por que eu tô fazendo a quest agora, tá ligado? Sendo que eu já plantei antes. Mano, vou falar pra vocês. Eu tô adorando do jeito que tá ficando aqui o nosso mapa. Olha só que belezura. Aliás, dêem ideias de coisas que a gente poderia construir a mais aqui na nossa vilazinha. Eu queria que vocês decidissem o que a gente vai fazer no próximo episódio. Eu vou deixar uma enquetezinha aí que vocês podem tá votando. As opções que eu tava pensando é entre a gente caçar um novo boss pra gente batalhar. Eu acho que vai ser bem interessante. Ou também a gente pode tentar fazer um equipamento melhor. Tem um mod que dá pra gente fazer umas armaduras bem interessantes. Que elas dão habilidades especiais. Eu ainda quero ver que habilidades são essas, tá ligado? Dá pra gente testar. E também a última e terceira coisa é a gente já fazer a nossa casa da fênix lá na árvore. Então a gente tem essas três opçõezinhas. Não esqueça de votar aí que vai ser bem importante. A opção que tiver mais voto vai ser qual que a gente vai trabalhar aí. E é isso, velho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtiram, por favor, não esqueça de deixar seu gostei e se inscrever no canal que é muito importante. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse episódio até aqui. Um grandíssimo abraço, vejo vocês em breve e até a próxima. Fui!